TV Digital, que se no ar sempre com conteúdo de marketing digital relevante para você. E olha só, está aqui do meu lado, Ranking Coach, uma ferramenta que ajuda o webmaster, o gerenciador de site, a ter um site mais otimizado, com ferramentas automatizadas. É isso mesmo? Aprendi direito? É, exatamente isso. Como funciona essa mágica toda? Não parece tão verdade, porque é inovador. Nós não temos muitos competidores em relação ao que a gente faz, mas é verdade sim. A ferramenta funciona fazendo a leitura do website do empreendedor. Ela é voltada para microempreendedores ou empreendedores de médio porte. Sendo feita essa análise, a plataforma oferece tarefas que são baseadas em tarefas na página, no script interno do website, para otimização. Tarefas relacionadas às redes sociais, para que ele tenha mais cliques no seu website, sendo assim, ocorrendo uma maior credibilidade vinda da leitura da Google, para que ele seja melhor ranqueado. E também, tarefas relacionadas a links internos, que o Webmaster teria que estar incluindo em outros websites, que sejam indiretamente relacionados à indústria, ou setor que ele opera. E assim, nós tentamos oferecer o sucesso ao pequeno e médio empreendedor. Interessante. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é, cada vez mais o Google tem exigido alguns parâmetros dos sites, para que esses sites sejam corretamente indexados. E isso é um desafio para quem quer aparecer na internet, não é isso? Isso é um desafio porque, inicialmente, isso já é algo muito complexo. O que a Google exige hoje em dia, em termos de como fazer o seu site ser crível, ou credível, é algo que a pessoa que não é tão familiar com a internet, o que a maioria dos microempreendedores não é, isso faz com que ele seja praticamente excluído do processo de otimização. Então, o que a gente oferece é exatamente que ele tome o poder do que ele precisa fazer para estar ali, próximo ao topo. É uma verdade que isso é complicado, essas exigências da Google são cada vez mais difíceis, as atualizações são constantes, mas, ao mesmo tempo, é algo que é necessário. Porque nós vivemos num mercado competitivo, e quanto mais tempo se passa, mais competitivo você precisa ser, e mais atualizado você precisa ser. Apesar disso ser uma nova regra, ou novas regras da Google, o mundo sempre vai assim. Você é o mais atualizado, você é o que tem mais informação, você é o que vai estar à frente dos seus competidores. E aí, eu estou imaginando aqui, que quando uma empresa adota uma solução como a de vocês, além do desempenho, do ganho de desempenho, há também uma economia de custo, porque vocês vão identificar exatamente os problemas e propor as soluções para que o tempo demandado para isso também seja menor. O que você falou é totalmente correto. Existe uma economia de tempo e, automaticamente, consequentemente, de custo, não só para o usuário final, para o consumidor final, porque assim ele não precisa pagar uma agência caríssima, um especialista caríssimo, que vai cobrar bastante e que não por má vontade, mas ele não vai ter o tempo de estar oferecendo para aquele cliente exatamente o que está acontecendo no website dele, se ele realmente está sendo tão bem sucedido quanto ele acredita que está sendo. E mesmo para a agência de marketing digital, se ela tem uma equipe, aquela equipe com a nossa ferramenta, se ele subcontrata a nossa ferramenta, aquela equipe não precisa estar fazendo reuniões de horas e horas, dias após dias, semanas após semanas, para resolver uma estratégia que a nossa ferramenta oferece em alguns minutos. E aí, imagino que também por trás de tudo isso, vocês já estejam coletando muitos dados de Big Data, aprendendo um pouco com a dificuldade dos empresários. Hoje, o que vocês têm identificado que realmente tem sido mais desafiador na hora de você ter um site otimizado? Quais têm sido os problemas que vocês têm encontrado com mais frequência? Os problemas mais frequentes são exatamente, por mais que seja simples com a nossa ferramenta, a otimização é alguma coisa que você precisa manter o olho. A otimização do seu website, o marketing digital do seu website, não é uma coisa que você conquista em algum tempo, e depois que você conquista, foi como uma compra, você tem aquele objeto para sempre. É algo que você precisa estar nutrindo, é algo que você precisa estar zelando, você tem que estar de olho nos seus competidores, saber se eles não vieram com inovações que você não veio, e se manter no topo com esse tipo de atitude. E o microempreendedor, o médio empreendedor, eles geralmente não têm tanto tempo assim para estar fazendo esse monitoramento. mas, mesmo assim, ainda é muito mais barato você contratar alguém para usar a ferramenta que a gente tem para monitorar todo esse processo do que você contratar uma agência ou um especialista. Bem, fiquei interessado, quero começar a fazer um trabalho com o ranking coach. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo é entrar no nosso website www.rankingcoach.com e a partir dali você já pode ter 14 dias de teste gratuito. Você fazendo esse teste, você pode ter certeza que você vai ver que as tarefas são simples, elas são automatizadas, elas são amigáveis ao consumidor, e os resultados, eles são praticamente imediatos. Otimizar o site, então, agora não é mais um bicho de sete cabeças, é isso? Não é. A gente está indo para uma era onde todo mundo tem o poder nas suas mãos hoje em dia. Muito bom. Gente, então é isso. A TV Digital que fica por aqui neste vídeo, mas tem muito mais conteúdo esperando por você. A TV Digital que fica por aqui neste vídeo,